Olá, boa tarde. Interrompemos a nossa programação para acompanhar ao vivo a entrevista coletiva da ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. Ela foi reconduzida ao cargo hoje. O que foi investido nesses últimos quatro anos e a previsão daqui para frente? Bom, o investimento na área social só do MDS foi gigantesco. Se a gente pegar, que foi o exemplo que eu dei, dois anos de, dois meses de Bolsa Família equivale a mais do que oito anos somados, atualizados de tudo que se gastou no governo Fernando Henrique. Se a gente pegar a área de assistência social, esse ano nós vamos, está previsto para esse próximo, esse ano que se abre agora, mais de 70 bilhões de reais, foram 66 bilhões de reais o ano passado. Se a gente atualizar e somar tudo que foi gasto nos oito anos do governo Fernando Henrique Cardoso, a gente não tem isso que a gente vai gastar em um ano. Então, realmente, a gente vem investindo muito na área de assistência social, vem investindo muito na população pobre e, como eu disse, isso é um grande ativo. levar água, levar oportunidades, levar Pronatec, levar qualificação profissional, educação e essa parceria que se construiu com a Rede Brasil Sem Miséria, que continua. Eu acho que o grande legado que nós construímos nessa ação conjunta e que continuará é esse trabalho intersetorial com a área de saúde e a área de educação. E a nossa principal meta daqui para frente é gerar oportunidades. oportunidade de qualificação profissional para os adultos, oportunidade de educação para os jovens, universalizar o acesso à água e o Brasil ainda tem um longo caminho para superar a pobreza e as desigualdades. Agora, o momento atual econômico é bastante difícil, isso está sendo ressaltado. O novo ministro já assumiu, dizendo que dessa questão dos ajustes, tanto o ministro Levi, Nelson Barbosa, todos eles estão falando muito dessa questão do ajuste. A senhora falou agora só para esse ano de R$ 70 bilhões para a área social. De alguma forma isso vai ser atingido por algum tipo de corte ou isso está salvo aguardado, não se mexe, isso vai ser investido? O MDS, assim como todos os ministérios, participa de um grande esforço do governo para que a gente cada vez gaste mais, melhor. Ou seja, que a gente possa continuar investindo na área social, mas com controle, garantindo que o dinheiro chegue no lugar certo, que é o que acontece com o Bolsa Família, por exemplo, nós temos uma política transparente no site. Agora, existe um esforço que eu acho que é um esforço conjunto de todo mundo. Reduzir custos dentro das nossas máquinas administrativas, sempre é possível melhorar o gasto público, nós faremos parte desse esforço sem, no entanto, reduzir direitos. Esta é a orientação da nossa presidenta. Não, não vai. Algum programa social tem a previsão de corte? Não, nossa, essa discussão ainda está sendo feita. Não, essa discussão está sendo feita no governo, mas vocês ouviram a presidenta. Nenhum direito a menos, essa é a orientação. Isso não quer dizer que a gente não tenha sempre o que melhorar do ponto de vista dos controles, do ponto de vista de organizar melhor a forma como a gente gasta e nós faremos parte desse esforço sem reduzir direitos. Pode significar, então, que haja algum tipo de ajuste desse valor de 70 bi, mas os programas estão todos mantidos. É isso que a senhora... Olha, essa é uma discussão que ainda está para ser feita, mas esse recurso, por exemplo, o que nós gastamos ano passado são recursos de transferência de renda, são gastos com a população. Isso está preservado. Obrigada, gente. Os desafios permanecem e são gigantescos. Quais são esses desafios para o próximo mandato? Como eu disse, nós temos um desafio grande com relação à qualificação profissional, porque nos interessa aproximar cada vez mais essa população que tem feito o curso de qualificação profissional com as vagas de emprego que têm sido abertas no Brasil. Então, por exemplo, a área de construção civil é uma área que continua ativa. Em algumas regiões você precisa de mão de obra qualificada e você está tendo trabalhadores se qualificando. Como melhorar esse encontro? Essa eu acho que é uma das grandes tarefas. O próprio ministro da Educação ressaltou o esforço que nós vamos fazer em ampliar o acesso à creche de 0 a 3 anos. As crianças pobres no Brasil precisam também desse esforço. Então, nós estamos em parceria com o MEC melhorando o acesso à educação, melhorando o acesso à escola em tempo integral, garantindo que a população pobre chegue nas universidades. Então, existe um esforço grande nesse sentido. E eu comentei também, e eu queria aproveitar aqui a imprensa para nos ajudar nisso, que nós temos um desafio grande, nós estamos superando as desigualdades do Brasil, caminhamos fortemente para conseguirmos já superar a fome, vamos continuar reduzindo a pobreza. Agora, existe um esforço a ser feito que é reduzir o preconceito contra a população pobre, que é uma população que trabalha, que quer oportunidades. E eu acho que esse esforço é um esforço bom para todo o Brasil. Ministro, só uma dúvida técnica mesmo. A senhora falou do 70 bi, quanto que é só para o Bolsa Família? Tem como mensurar isso? Olha, a gente gasta em torno de 2,2 bilhões por mês para o Bolsa Família. Ok. Tá bom? Obrigada. Ministro, uma dúvida rápida. O Ministério, o Ministério, dada essas novas meclas, lançou algum tipo de novo programa, novo plano, como foi feito a parte do Brasil Sem Miséria? Olha, a nossa agenda estratégica, ela está mantida. A gente está fechando o ciclo do Brasil Sem Miséria, mas essa ideia de ter uma coordenação que olhe para que a população mais pobre possa estar permanentemente tendo acesso diferenciado aos serviços, ela continua mantida. Que é o quê? A mulher pobre do Bolsa Família e a criança pobre do Bolsa Família, ela tem um caminho que tem que ser facilitado e a gente está trabalhando junto com o Ministério da Educação. Esse caminho continua. Mas é um novo plano? Não, nós vamos fazer uma escuta grande com, como vocês ouviram, com a sociedade civil. Nós fizemos isso de outra oportunidade. Isso não está discutido, mas eu não acredito que seja um novo plano. Eu acho que é uma nova agenda. Obrigada. Essa foi a entrevista ao vivo da Ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. Ela foi reconduzida ao cargo hoje. Tereza Campelo começou a chefiar a pasta em janeiro de 2011 e é responsável por conduzir um dos principais programas do governo federal, o Bolsa Família. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tereza Campelo. Tereza Campelo. Tereza Campelo.